O melhor dia do mês para a colheita de flores e ervas medicinais. Quer saber que dia é esse? Então fique nesse vídeo aqui até o final e acompanhe o Semonastro dessa semana. Olá pessoal, eu sou Paula Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK da Agricultura da Abundância. E esse é o Semonastro. Aqui trazemos para você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância. Lembrando que esse é apenas um dos fundamentos do método da agricultura da abundância. Utilizar somente os ritmos astronômicos não vai te trazer toda a abundância que você pode para a sua agricultura. É isso mesmo. Você precisa trabalhar com as técnicas e estratégias alinhadas com o seu processo de produção, alinhadas com a sua terra e as suas características, também com o consórcio da abundância. Aliando esses três fundamentos, você vai plantar e colher orgânicos em abundância. E aqui no Semonastro você tem todas as influências, as melhores influências da semana para você plantar e colher orgânicos em abundância. É isso aí. Vamos deixar aqui abaixo o link para que você possa entender mais sobre o método da agricultura da abundância e se você quiser se aprofundar e produzir orgânicos em abundância, tá? Então essa semana, vamos falar da semana do dia 29 de maio ao dia 4 de junho. Então fechando maio, já começando junho aí essa semana, tá? E o que temos então para essa semana? A gente começa então com a lua crescente na constelação de Virgem, tá? E a lua crescente é aquele momento, é onde a força da planta está na sua parte superior, tá? Ou seja, caules, folhas e frutos na parte superior da planta. A lua vai ficar na constelação de Virgem até quinta-feira aí, por volta de uma hora da tarde. Então desde segunda até quinta na constelação de Virgem. E Virgem é uma constelação que trabalha parte das raízes e também dos tubérculos, tá? Da planta. Então trazendo aí o impulso um pouco diferente, tá? Então a gente não vai cultivar aí nossos tubérculos nem raízes. Então o que você pode estar fazendo aí com a lua crescente na constelação de Virgem? Então você pode aí aproveitar esse impulso para poder trabalhar o solo. Você pode fazer alguns plantios e algumas semeaduras com foco na raiz e com tubérculo. Mas não é o melhor momento do mês, não é o melhor momento, o melhor ritmo. Então se você acompanhou aqui nos semanaços passados, você sabe quais foram os melhores momentos, os melhores dias, os melhores ritmos, tá? Então se você precisa escalonar a sua produção e se está dentro da sua janela, então plante só o necessário, só aquilo realmente que é necessário você plantar para você ter aí a sua produção, tá bom? Mas não é o melhor momento. Então por isso que é importante se planejar para aproveitar os melhores momentos, os melhores impulsos para você otimizar o seu trabalho, para você otimizar os seus recursos, o seu tempo e o seu investimento, tá bom? Então plante somente o necessário com foco nas suas raízes e nos seus tubérculos. Você pode aproveitar também esse momento para poder fazer pequenas limpezas, pequenas podas, pequenos manejos nas suas plantas de raízes e tubérculos, aquela mandioca que está começando a sair com aquela folhinha amarelada, né? Começando a entrar na seca, tá? Então você pode estar fazendo essa leve limpeza, tá? Para poder trazer esse impulso para a raiz, trazer essa informação da constelação de Firgem, tá bom? Mas é apenas essas ações que você pode estar fazendo aí nesse período de segunda até quinta-feira pela manhã, até as... Quinta-feira, às 13 horas. Até às 13 horas, é isso aí. E também pode fazer algumas colheitas de ramas, né? Para posteriormente, no melhor momento mais favorável para plantio, fazer o plantio dessas plantas aí que você queira a raiz. Por exemplo, a colheita de algumas manivas. Exatamente. Você pode focar aí na quinta-feira pela manhã para poder fazer a colheita das manivas, das bandiocas, né? Batata doce, tá bom? Preparar elas, deixar na sombrinha, porque em breve vamos falar aqui para você no semanaço qual vai ser os melhores dias aí para você aproveitar os impulsos para raízes e tubérculos. Isso aí. Quinta-feira, então, por volta de uma hora da tarde, a lua já vai entrar na constelação de Libra. E Libra é uma constelação que trabalha parte das flores e também das nossas queridas ervas medicinais, tá? Mas atenção, porque vai acontecer aí um nó ascendente da lua, tá? E quando esse evento acontece, fica impróprio, então, para a agricultura, tá? Esse evento vai acontecer por volta de 4 horas da tarde, ficando impróprio 2 horas antes e 2 horas depois que ele acontece. Então, de 2 horas da tarde até as 6 horas da tarde de quinta-feira, fica totalmente impróprio para a agricultura, tá? Sem poder fazer plantio, colheita, nada, tá? Para você não trazer impulsos negativos, desfavoráveis para o seu plantio, para o seu organismo agrícola, tá? Então, vamos voltar aí com a influência da lua só a partir das 18 horas, tá? Então, a lua trazendo a força aí para as flores e ervas medicinais. Então, aí já chegando bem próxima da lua cheia, faltando apenas 3 dias para a lua cheia, tá? Então, o que você pode fazer aí nesse momento? Então, aí a partir de 6 horas da tarde, você pode, então, fazer, começar algumas colheitas, já começar as colheitas, tá? Das suas flores e ervas medicinais, mas na sexta-feira, então, que a lua permanece aí na constelação de Libra, até as 11 horas da manhã somente, tá realmente incrível para você fazer a colheita das suas flores e ervas medicinais. Na verdade, é o melhor momento, o melhor dia do mês para você fazer essa colheita, né? Então, aproveite aí para você fazer essa colheita, principalmente se você também trabalha com extração de óleo, tá? Mesmo que não seja flor, mas, por exemplo, você faz extração de óleo de algum outro tipo, algum outro material, alguma outra planta, tá? Então, é importante você buscar isso, porque você vai ter maior qualidade e maior produtividade da parte oleaginosa da planta, tá bom? Mesmo seguindo apenas a colheita, você já vai ter impulsos favoráveis. E agora, se você seguir todos os ritmos, aí você vai estar dando ainda melhor qualidade, melhor impulso, para que haja melhores condições para a formação dos óleos essenciais, para a formação de terpenos, para a formação dessas características da planta que você busca, tá bom? Então, você fazendo também, tanto a colheita das suas flores, para fazer extração de óleos, tendo as ervas medicinais, você vai estar estimulando, tá? Para que a planta possa trazer novas produções com esse foco também. Então, é super importante você aproveitar esse dia, que é o melhor dia do mês, para que você possa ter essa qualidade e produtividade, tá? Dessa forma, você consegue se organizar de melhor forma, para poder, por exemplo, destilar, para poder também fazer outras atividades, focando os melhores dias para cada etapa aí da sua agricultura, para você plantar e colher orgânicos em abundância. E por volta de 11 horas da manhã, então, a gente já vai ter influência para folhas e caules da planta, tá? Então, vai acontecer aí um trígono entre Vênus, que está na constelação de Câncer, e Netuno, que está na constelação de Peixes. E essas duas constelações trabalham aí a força da folha. E quando esse evento acontece, eles estão em duas forças iguais, né? Ou seja, estão em folhas, em forças semelhantes. Essa influência vai sobrepor a influência da Lua, tá? Então, a gente não vai ter mais a influência da Lua em Libra, lá em flor. A gente vai ter agora a sobreposição desse trígono com força para folha. Então, o que você pode fazer neste momento? Então, você pode estar fazendo aí o manejo das suas plantas de biomassa, somente, somente, se você tem irrigação ou se na sua região esteja chovendo, tá bom? Porque se você fazer o manejo nesse momento, no momento que nós estamos entrando na seca aí, tá? E inverno, tá? E se você fizer esse manejo nesse momento aí, você pode até matar a sua planta, tá? Pode até matar a sua planta se você não tiver irrigação, não tiver condições de trazer água para o ambiente, tá bom? Então, preste bem atenção. Somente faça o manejo das suas plantas com produção de biomassa, se você tiver aí condições de irrigar, tá bom? Então, é super importante porque você pode trazer diferentes impulsos, tá? De acordo com a sua técnica, de acordo com a estratégia. Por isso que não é só o ritmo astronômico que você tem que seguir. Você precisa entender os processos e alinhar juntamente com a sua técnica, da sua realidade, e com a estratégia e com o consórcio da abundância, tá? Então, por isso que o Fundamento RTC, ele é modelável para cada agricultor, para cada região, para cada ambiente, para cada consórcio, para cada plantio, ele é modelável de forma específica, porque cada um é um organismo diferente, tá bom? E se você buscar trabalhar com diferentes coisas e não entender profundamente como você pode estar lidando, você, ao invés de trazer um impulso favorável, vai trazer um impulso negativo, tá? Ao invés de você trazer um impulso só da lua, a gente vê que tem outros impulsos, de outros raços, outras constelações que podem sobrepor, trazer diferentes impulsos, tá bom? Então, aproveite esse momento aí para poder fazer o manejo das suas plantas com foco na produção de biomassa, tá? Plantas que você queira fazer esse processo de ciclagem de nutrientes, as plantas que você plantou aí com foco na produção de adubação verde, tá bom? Está num excelente momento aí para poder trazer melhores condições para que essa planta possa se decompor e degradar ali nesse ambiente e trazer esse processo de ciclagem de nutrientes para o seu solo, alimentando a vida do solo, tá bom? Então, pegue essa dica aí e aproveite. E eu quero ressaltar também aqui, no período da manhã, é o melhor momento para fazer colheita de flores, tá? Então, é uma pequena lacuna, tá? É um pequeno espaço de tempo para você fazer a colheita com alto potencial. Então, por isso que é importante a gente saber previamente para se planejar, organizar a equipe aí, porque dependendo aí do tamanho da sua área, dependendo do tamanho das suas flores aí, você não vai conseguir fazer... Ou ervas medicinais. Ou ervas medicinais, não vai conseguir colher tudo. Então, por isso que é importante a gente saber previamente para poder fazer esse processo de planejamento e organizar a equipe para que, nesse momento, todo mundo possa colher e... Focar energia, né? Exatamente. Focar energia junto com os impulsos da natureza, né? Tanto os impulsos da natureza aqui, da Terra, como também toda a natureza, as constelações, os astros aí, todo o cosmo também que vai estar trazendo melhores condições para a gente. Então, gente, acabou a bateria da câmera aí, hein? Passou um tempo sem a gente gravar e retornamos hoje, né? Para a gente gravar aí as próximas semanas. E continuamos aqui, então, no sábado, tá? Então, vamos para sábado. Sábado, então, a Lua permanece na constelação de Escorpião. E você pode estar aplicando, então, as mesmas informações que passamos para você na sexta-feira à tarde, tá joia? Domingo. Então, a Lua também vai continuar aí na constelação de Escorpião. E a Lua vai ficar cheia já por volta de uma hora da manhã, tá? Então, quando a Lua fica cheia e quando ela já está na oposição perfeita com o sol, fazendo essa grande oposição. E quando a planta já está com a seiva toda voltada, não toda, né? Mas, principalmente, a força da planta está voltada para a sua parte superior, tá? Então, troncos, galhos, folhas, flores e frutos. Então, esse momento ali, onde a parte superior da planta está bem concentrada. E aí, você pode, então, estar aplicando aí as informações que passamos para sexta e sábado, né? Nesse domingo. Exatamente. Então, aproveite e faça a sua roçagem aí do seu capim, a roçagem das plantas para acumulação de biomassa, tá? Mas, preste atenção porque, nesse momento, é importante você fazer o corte, o manejo dessas plantas que você tem irrigação, tá? Porque estamos num momento de seca agora, então, não é interessante você fazer esse manejo aí, caso você não tenha essa irrigação, porque, justamente, você vai tirar toda a força da planta. Agora, se for aquele capim que você quer acabar, realmente, é o momento ideal para você fazer a capina, tá bom? Então, você vai estar enfraquecendo esse capim aí, para que ele não rebrote mais, tá? Então, quem quer também acabar com o capim, também é o melhor momento. Então, os impulsos servem tanto para a gente dar um impulso positivo para a planta, como também um impulso negativo, caso a gente queira estar fazendo um manejo na nossa área. Então, por isso que é importante entender, além dos ritmos astronômicos, as técnicas e estratégias também, que é o fundamento base do método da agricultura da abundância. Os ritmos astronômicos, técnicas e estratégias e o consórcio da abundância. Então, unindo esse fundamento, que é o fundamento RTC, o fundamento base do método da agricultura da abundância, você vai plantar e colher orgânicos da abundância. Se você quer saber mais, como que você pode se aprofundar ainda mais no método da agricultura da abundância, vou deixar o link aqui embaixo para você acessar e, quem sabe, também ter o meu acompanhamento, o meu suporte no seu projeto, para você plantar e colher a abundância com mais eficiência, de forma mais rápida e ter mais lucro no seu empreendimento. Então, é isso aí, pessoal. Essas foram as indicações para essa semana. Se você gostou, então, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal, se, por acaso, ainda não é inscrito. E a gente se vê, então, na semana que vem. Um beijo grande e tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.